Como grande és Tu, nosso Deus é grande e poderoso Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas, ponte e rato O seu poder mostrando a criação Então minha alma grana-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma grana-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quando eu medito em Teu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz perdendo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar Glória a Deus, Jesus E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então lhe transportar Adorarei, prostrado e para sempre Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma grana-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma grana-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma grana-te, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma grana-te, Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Na minha escritura no Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei?